Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Famílias com crianças que têm microcefalia vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito hoje pelo governo. Vamos saber os detalhes ao vivo com Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Oi, Luana, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos. As famílias com crianças com microcefalia não vão precisar participar de sorteio para ter acesso a uma moradia da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o governo, há 1.687 casos de microcefalia confirmados no país. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que há 200 mil casas já construídas e que poderão contemplar essas famílias. Famílias que, segundo o ministro, são prioridade para o governo. As famílias que têm criança nessas condições, que tenham um programa Minha Casa Minha Vida próximo no seu município, ou eventualmente até no município próximo, que possam informar as autoridades competentes para que seja providenciada a segurança da entrega de uma unidade habitacional como uma indução do Estado brasileiro nesse momento de dificuldades especiais para essas famílias. Essa passa a ser a prioridade número 1, prioridade máxima. Esperamos que no futuro ela seja temporária, que no futuro nós teremos superado esse surto, mas nesse momento é um momento de especial atenção a essas famílias. Já o presidente em exercício, Michel Temer, disse que o número de famílias com crianças com microcefalia é preocupante e por isso é preciso atender essas pessoas de forma preferencial. A grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família, ou seja, naturalmente pessoas ainda pobres. E isto revela que sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe, nós vamos ao pormenor. Parece que irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo, você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, mas também para o futuro. Não é improvável, embora a epidemia tenha passado, pelo menos no tocante ao mosquito, mas a microcefalia é o resultante de outras causas. E isso não separa aqueles que foram fruto da zika daqueles outros casos de microcefalia. Pode acontecer, evidentemente, num país de 204 milhões de habitantes, que em outros momentos surja a mesma questão. E para tanto é que esta instrução foi assinada para dizer, olha aqui, quando acontecer isso, nós outros, atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aqueles que, aquelas mães, aquelas famílias que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições. E no início desta tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu o novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi eleito nesta madrugada. O encontro durou cerca de 30 minutos. Temer tem reforçado a importância da pacificação do país e a harmonia entre os poderes do Estado. O presidente afirmou ainda que foi uma disputa competente e que o resultado foi o que a Casa desejou. Nós temos pregado muito, ao longo do tempo, a pacificação do país, a harmonia entre todos os brasileiros, a harmonia entre os poderes do Estado. E ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando. Porque se nós distensionamos o poder executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior que será útil para o executivo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o executivo. Governo é executivo, legislativo e judiciário. Mas, particularmente, no caso do executivo, você precisa ter um apoio substancioso do legislativo. Se você tem um legislativo em oposição ao executivo, fica difícil governar. Por isso que a base mesmo, os candidatos todos, praticamente, estão todos à base. Foi uma disputa muito competente, muito adequada, que teve o resultado que a Câmara dos Deputados desejou, volto a dizer, com a harmonia de todos. E agora à tarde, o presidente Michel Temer recebe os presidentes das Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal. Esse encontro está marcado para começar agora, às três da tarde. Renata? Obrigada, Luana, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Recuperar a economia, ampliar a produtividade e gerar mais empregos. Esta é a ideia do programa de parcerias de investimentos, que foi debatido no Rio de Janeiro entre representantes do governo federal, empresários e especialistas. Retomar o crescimento econômico com mais produtividade e redução das despesas públicas. Essas são algumas das metas do programa de parceria de investimentos do governo federal. O projeto Crescer, lançado este ano, e que tem como foco as concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, energia, óleo e gás. O secretário executivo do programa participou, nesta quarta-feira, de um encontro no Rio de Janeiro para discutir o assunto. E disse que todos os novos processos de leilões e licitações serão realizados com cuidado e transparência. Nós vamos fazer da maneira mais adequada, da maneira mais correta, da maneira mais transparente, da maneira mais clara, para que efetivamente todos os participantes, não só os brasileiros, mas os investidores estrangeiros, possam fazer os estudos, fazer as análises. E essas práticas, esses prazos, são o que existe no mundo. Então nós não vamos aqui perder a oportunidade de nos valer de experiências que têm sido bem sucedidas para querer inventar coisa nova, como se fez no passado. Entre os setores-chave para o programa de parceria de investimentos do governo federal estão mobilidade urbana, saneamento, logística e eficiência energética. Para o secretário executivo do programa, Moreira Franco, além do crescimento da economia, da produtividade e dos investimentos, o objetivo também é a geração de empregos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é parceiro do programa. Além de financiar, o BNDES também fornece apoio técnico aos projetos. O banco tem um conhecimento setorial muito forte, então ele é o parceiro ideal para poder fazer esse tipo de estudo setorial, ajudar no desenvolvimento dos projetos, dar todo o apoio técnico necessário, até a efetiva desmobilização do ativo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Música 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 Música